Eu vou te chorar a primeira vez Valendo! Esta coisa acontece e eu me distanciando Dito, gira o mundo, gira em um segundo Não posso perder o meu tempo, sou jovem demais Você fica aí me chamando pra sair quando temos que trabalhar Aqui não tá tão fácil como A sua vida boa, cheia de tantos amores Isso do perfeito é o que parece Eu lembro quando eu vi você chorar pela primeira vez Triste na primeira vez A gente não acreditou Mas foi desse jeito Na primeira vez Triste na primeira vez A gente não acreditou Mas foi desse jeito Boa dia!